Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Galera, finalmente, hein? Finalmente temos aqui a gameplay do COD 2019. Eu assisti muito pouco da live stream, então assim, eu não tenho uma opinião muito formada ainda, mas eu gostei do pouco que eu vi. Tipo, eu tô com um pouco de pé atrás, assim, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. E o que acontece? Antes de começar, eu queria lembrar vocês, amanhã vai rolar um campeonato de sniper aqui no canal. Eu vou estar em live às 3 horas, beleza? Às 3 horas, beleza? O campeonato mesmo vai começar às 3 horas. Então, fiquem muito ligados, porque... Deu branco. Tô vendo essa pistolinha sinistra aqui. Deu branco na minha mente. Fiquem muito ligados, porque vai ser muito da hora esse campeonato. A lista dos participantes tá lá no site. Vocês conferem o link aí na descrição, quem quiser ver se você tá dentro da lista ou não. E, cara, muito bom, véi. Nossa, muito bom, véi. Tô gostando, tô gostando do que eu tô vendo aqui. Outra coisa que eu queria falar. Amanhã é o lançamento do Control Shot, certo? Pra galera que tá desesperada aí no Control Shot, amanhã. Cara, não desespera. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir receber o seu produto. O preço tá incrível. Vocês vão conferir lá tudo. Vocês vão conferir no vídeo de amanhã, beleza? Então, fiquem ligados. Dá uma conferida aí na sua inscrição, certo? Se você não tiver inscrito, não tiver com o sininho ativado, você não vai receber notificação. Então, não vai ter como você saber, beleza? Mas eram esses os avisos. Vamos lá falar sobre o jogo aqui. Vocês tão vendo aí de fundo uma gameplay de um modo. Esse modo, ele é 2v2. Ele não é o modo padrão do COD, saca? Ele não é o multiplayer normal. Ele é simplesmente um modo 2v2. A gente já teve um modo parecido com esse lá no MW3. Mas, é... Primeira coisa que eu queria falar sobre isso. Não levem em consideração esse modo aqui como se fosse um multiplayer normal, saca? Cês tão vendo aí a gameplay de Sniper? O scope tá diferente. Tá lembrando bastante o scope do COD Ghost. Vamos ver como é que vai jogar isso no multiplayer. Eu não sei como é que vai rolar o lance do Quick. Se é fácil de dar Quick... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, a Sniper tem um crosshairzinho bem no meio, mano. Caralho, que viagem é essa, véi? Dá pra dar uns... Dá pra dar uns no scope sinistro aí, ó. Tem uma bolinha bem no meio. Cara, a movimentação da Sniper em si, eu tô gostando. Por quê? Me lembrou muito, cara, MW2. Quando você vira pro lado, a Sniper vira também. Eu gostei muito dessa movimentação. Então, assim, de início, eu tô gostando, cara. Tô gostando. Eu não sei se esse timing do scope vai ser legal. Se vai ser fácil dar Quick com ele. Pelo visto, dá pra fazer Quick, né? Agora, se dá pra fazer aqueles Quick sinistrão de rápido, eu não sei. A gente tem que ver o swing, como é que funciona. Esse modo é o seguinte. Quando você spawna, você spawna com uma classe aleatória. Você não escolhe classe nesse modo. E tem como você pegar algumas armas do chão. Achei bem da hora. Daí são 2v2. Depois de um tempo, nasce uma bandeira no meio. Você tem que proteger a bandeira. E aí, se não conseguir proteger a bandeira, vence o time que tiver com mais vida no final. Achei muito massa isso. O cara tá dando umas camperadas de leve pra ver se mata alguém na Claymore, né? Mas, cara, uma coisa que eu tô gostando bastante são os gráficos. Os gráficos dá uma impressão, assim, de um Battlefield meio Rainbow Six, sabe? Tá bem bonito o gráfico. Eu acho que vai ser um dos pontos fortes desse jogo. Eu acho que de todos os CODs, pelo menos, minha impressão inicial é de que esse tem os melhores gráficos, viu? Isso daí tá bem evidente. Mas a gente tem que ver a versão final, né? Pelo que eu vi, dá pra dar uns Quick rápido, mano. Esse cara, ele não é sniper. Ele joga na Optic, mas ele não é sniper. Vamos ver esse Quickzão agora. Ô, caralho, mano! Ô, dá pra... Nossa, mano! Cara, tô gostando dessa gameplay de sniper. Galera, parece que... Parece que esse ano as snipers vão ser boas. Vão ser boas. Vamos ver, né? Então, eu tô hypado, mas não tô, sabe? E eu aconselho vocês a ficar com o pé atrás. Não faz pré-venda. Vamos esperar a gente ver a gameplay do multiplayer realmente como é que é. Vamos jogar a beta primeiro. Eu acredito que a beta esse ano vai ser gratuita. Tudo indica que ela vai ser gratuita, porque lá na pré-venda não tava falando nada sobre beta, entendeu? Então, eu imagino que ela vai ser gratuita. Então, cara, não faz pré-venda. Joga o jogo primeiro. Vê como é que tá você mesmo. Vamos analisar muito bem. Porque, cara, depois do Black Ops 4, a gente não pode... Não pode fazer cagada de novo, sabe? Vai todo mundo no hype. Uhul! Yeah! Esse código vai ser massa! Me enganaram sete vezes, mas... Dessa vez, agora vai. Dessa vez, vai. Vai lá e compra o jogo, todo mundo. Não. Não vamos fazer isso. Vamos esperar sair o jogo. Vamos esperar sair a gameplay. Pelo que eu vi, tem várias armas antigas. Eu vi uma AUG numa outra gameplay. Eu vi uma M14, se não me engano. Era alguma das M's. E, cara, eu acho que esse jogo vai ser muita nostalgia, véi. Eu acho que eles vão colocar umas armas antigas. Eu ouvi falar que a gameplay tá bastante diferente. Alguns youtubers já jogaram isso daí. O Hollow Point, um cara que eu acompanha, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a gameplay. Ele disse que tá diferente do normal. Não tá normal, mas diferente num bom sentido. Eu não acho que vai ser um jogo muito rápido. Mas a gente vê que o Time to Kill, ele tá assim... Até rápido, né? Mas a gameplay em si, a movimentação, eu acho que não vai ser muito rápida. Vai ser um pouco mais tático. Eu vi ele usando uma seringa ali. Eu não sei se isso é cura manual. Isso me pareceu ser cura manual. Mas eu não sei confirmar pra vocês se é mesmo ou não. Mas é possível que tenha cura manual. Mas... Cara, eu tô gostando do que eu vi, viu? Comentem pra mim a sua opinião. Se você curtiu, se você não curtiu. Esse modo, principalmente, eu acho que eu vou gostar... Eu vou gostar de mais esse trem, véi. Nossa, esse modo 2v2... Eu vou chamar o Japa pra jogar? Nós vamos destruir os caras, viado. Eu vou fazer série desse modo aí. Vocês podem ter certeza, mano. Vai ser muito da hora isso, cara. Mas... É isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. O segundo vídeo de hoje, né? Quem diria? Cara... Eu vou deixar a gameplay rolando aí até o final. E aí, vocês comentam pra mim o que vocês acham, beleza? Mas... É isso aí. Eu acho que vai ser promissor, mas a gente não pode bobear igual a gente fez. Certo? Vamos esperar pra ver. Não vamos já comprar as paradas e tudo mais. Vamos ficar de boas. E é isso aí, galeras. É nóis. Fica aí com a gameplay. E comenta pra mim o que você achou, beleza? É nóis. Valeu. Falou. E fui. Oh, baby. One shot. Oh, that feels good. Diggle to the door. One dig. One dig. One dig. One dig. I'm your papa. They're right steps. Who's... Okay, I got the diggle out. Yo, back up, back up, back up, back up. I got... I got the diggle. The right steps to me. Pushed out mid. I'm stunned. I'm gonna need help. I'm gonna need help. You gotta help me. You gotta help me. You gotta help me. What is this? Oh, man. What does this do? Oh, I'm mined. I got mined. I got mined. Come on. I saved the dig. Oh, my God. Let's go. Beautiful. Did you know we had mines? No. I didn't know we had mines. I thought it was an ammo kit. Oh, it says it right there. Proximity mine. Yikes. Not my best play. The right steps as well. They're both there. Top right. Throw the stun. I'm throwing the stun. Be ready to push. Stun's out. Stun. Stun. Got me. Top right there, Pillar. I hit him one time. Nice right steps. You got that? Oh, my goodness. Series is one-to-one. I'm actually tweeting about that. I'm tweeting about that. My chest is like, Dirty. Sandwich is on the line. We've been getting there. Find your courage. Alrighty, one-one. 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 We got a battle here, folks. Nobody saw that. No, seriously. That empty seven field felt so good. The deagle felt so good. Nobody saw anything right there. Oh, my God. I want more deagle, though. I want to get more one deagle, huh? I could do that all day. Bro, was it? Just trying to one-tap people? Dude, it gets so intense. Let's do it! Reverse it! Let's go! Let's go! Woo! You never saw it! Dude, I was chasing him. He was chasing me. Oh, my God. I guess we're not doing knives only. TP pulled out the shotty. Unbelievable. Whoa, I'm a potato! I'm a potato! No, dude. I got two shots. Come on, now. I know I should have got that. That was so bad. I was like, what? I was like, Matrix dodging those bullets. I'm a little... Mate, I whiffed every shot. I'm a little nervous about that one. What were you getting? You want to tap again or what? To the right. Let's go right side. Oh! Yeah, I'm stunned. Is it back? Oh, no. Oh, no! You did it! Last guy, he was up top with me. He might have jumped off. No, he's down when I killed him. He's back at this point. Yep, down there. I thought he was up top with you. He dropped down somewhere. Dude. Yeah, yeah, yeah. Oh, mid-fall. Like you said, in normal Call of Duty, your health would regenerate. Yeah, your health doesn't regenerate. Yeah, in this, you can see at the top, that's how much health you've actually got. Yeah, so if you get tapped in the beginning, you actually have to play strategically. Yeah, 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 they're going to win this one if we don't come back here a little bit. You know what I'm saying? I'm going to go up top. I'm going to crease. Hopefully, this guy isn't just waiting on a head glitch over here. Oh, beautiful. Oh, no. Oh, no. Nice. Since was a little high. No worries. When they get up close, it's like, thanks for not turning on me. That would have been a little embarrassing. Okay, TP, as expected, is carrying the other team. RPGs. Yeah, RPGs. No hustle. Don't pull a gun out. All right, okay. You ready? I'm going to 360 RPG them. Oh, he's behind me. He's behind me. All right. Melee only. Melee only with RPGs. Melee only, Jack. Is he getting rocket stuff? I might have rockets on me, yeah. You have a grenade, too. You have a grenade. No, no. Melee only. Melee only. With the RPGs. I don't want this to be as slow as possible. Oh, what? What? I got to hold the assassination. I was hoping if I could get his back, I'd be sorted. You can turn around and kill the melee on him. He's still in the rocket as well. Oh, my God. Oh, my God. How did you die? We'll take it. 10-5. Easy start. You know what I mean? We're getting the juice flowing right now. We did pretty fair as well. I got seven kills. You got six. But, like, dude. In fairness, I would have only died.